Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece eu sou o Impérios e sejam bem-vindos a mais um vídeo a respeito de Diablo 3, Reaper of Souls aqui no canal. Pessoal, vocês devem ter notado o meu sumiço aqui do canal, tá? E pra aqueles que me perguntaram, eu não parei de jogar D3, simplesmente eu deixei ele um pouco de lado. Resumindo, eu parei de jogar D3 por um tempo, assim como outros fabricantes de conteúdo do jogo pararam também. Eu acredito que até seja pelo mesmo motivo que eu. Tá rolando nos grupos pessoal de Diablo 3, mais famosinhos aí do Facebook, que é o Diablo 3 Brasil e o Diablo Brasil, que é o grupo que eu faço parte da administração dele. Muita gente parou de publicar coisas sobre o jogo dentro desses grupos. Eu vou tentar falar pra vocês o porquê que isso tá acontecendo, mas não olhem isso como uma crítica negativa sobre o Diablo 3, porque o Diablo 3 é um ótimo jogo hack and slash, que você vai ter horas e horas de diversão, eu garanto isso pra você. A não ser que você seja um jogador muito old school, lá da época do D2, assim como eu sou, e o Queen69 é, acredito, viu? Eu não sei se ele começou direto no D3, mas eu vou tentar explicar pra vocês aqui o que que tá acontecendo e o que que aconteceu com a chegada desse patch 2.4.2 aí, que não trouxe nada pra gente e por isso o D3 praticamente está morto, tá? Bom pessoal, atualmente o jogo se baseia em fenda normal, fenda maior e caçada. Isso de fato, após você terminar o lore do D3, ele sempre vai ser isso, ele vai ser objetivo, onde você vai focar em farmar equipamento, assim como no World of Warcraft, e você também vai buscar classificação no modo ranqueado do Diablo. Porém, no World of Warcraft você busca o PvP, que é uma diversão a mais que você tem garantido no jogo, que o Diablo 3 não tem, entendeu? Se eu acredito que ele tivesse um PvP, ele teria um pouco de chance maior de ainda assim não se sentir tão morto igual ele está atualmente, tá? Mas aquilo, o Diablo, ele não é um jogo feito pra PvP, eu já debati esse assunto em um outro vídeo aqui no canal, e teve uma treta muito louca aí nos comentários, o cara falou que tem que ter PvP, tem que ter, tem que ter PvP sim, se o jogo for balanceado, você não pode ter um PvP com um Shark que tem 2 milhão de DPS e ao mesmo tempo bate 30 bi, você não pode ter um PvP assim, se você pegar por exemplo aqui um Demon Hunter contra um Bárbaro, o Bárbaro morre assim, ó, ele não consegue nem sequer chegar perto do Demon Hunter, é um tiro de flash de fragmentação, ele deita o Bárbaro se ele tiver DPS muito alto, entendeu? Então, o PvP daqui é mais pra você brincar, ver quem mata no primeiro tiro, porque ele não tem um foco de PvP, o Diablo 3, tá? Mas, o que aconteceu com o jogo, pessoal, nesse lançamento desse último patch, que foi o 2.4.2, o porquê que o jogo tá tão parado assim? Deixa eu explicar pra vocês, é, antigamente, quando o Reaper of Souls chegou, foi aquele estouro, nossa, Reaper of Souls, galera, Maltael, novo ato, história super foda, não sei o que, os cruzados chegaram pra gente jogar, aí passou mais um tempinho, tchan, lançaram o cubo de Kanai, que é o cubo horádrico lado D2, que você tem uma função de extrair poderes, poder aplicar receitas de caldeção, que você amplifica o poder de um item ancestral seu, é, você pode trocar cores de gemas pra você utilizar no seu set, você pode fazer várias coisas, tentar tirar um item melhor, um item ancestral, é, transmutar um item lendário por ele mesmo, pra tentar pegar um atributo melhor, então assim, quando esse patch chegou, que não foi no lançamento do Reaper of Souls, foi assim, o Reaper of Souls saiu, sucesso, saiu mais um pré-patch das temporadas, sucesso, chegou o cubo de Kanai, sucesso, mas chegou aqui, nessa temporada, que foi a sexta temporada que a gente jogou, ele meio que deu uma pausa nesse canto, e ficou, que foi aonde começaram a aplicar cosméticos, patch de correção, e o jogo foi parando aí, então a gente não teve mais nada de novo, a não ser o que, que, é igual eu disse pra vocês, que é onde aplicaram a... você receber abinhas de baú, conforme você for jogando temporada, isso é ruim? Não, isso é muito bom, porque caso você é um jogador que gosta de guardar vários itens do baú, pra você ter depois ali, pra você tentar melhorar ele, ou aplicar em um outro char suporte, um char defensivo, você quer fazer uso daquele char, então você pode estar fazendo isso, entendeu? Então, este é o motivo deles terem aplicado esse esquema de baú, pra ter mais espaço pra você guardar item. Mas, seguinte, fora isso, o que você faz quando tem a temporada? Você vai fazer toda a jornada de temporada, que é do capítulo 1 ao guardião, que você não é obrigado, pra você conseguir catar porta-retrato, um patch exclusivo dessa temporada, ok? E quando você chega aqui na conquistador, que você tem que completar, você ganha mais uma moldura de retrato, que você vem ganhando ao longo do capítulo 1 ao guardião, e você ganha mais uma aba de baú extra, tá? Aí, beleza, você fechou toda a sua jornada de temporada, catou até o guardião, catou o último porta-retrato, o que mais você vai ter pra fazer no seu jogo? Ou você farma item, ou você para de jogar, certo? Mas o diabo é isso, Imperius, eu sei que o diabo é isso, mas, assim, eu acho que eles poderiam fazer com essa jornada de temporada, se tornasse um pouco mais longa, pessoal. Por que que eu digo isso? Logo após duas semanas de jornada da sétima temporada ter iniciado, tinha nego que em menos de dois dias, um dia e meio, o cara já tinha completado toda a sua jornada, e é onde o cara parou de jogar. Um exemplo de um cara que fabrica conteúdo de Diablo 3 ainda, joga de vez em quando em live, é o Queen69, mas ele mesmo já falou que ele tá um pouco afastado do D3, esperando a BlizzCon chegar, pra ele poder voltar a fabricar um conteúdo super bacana, que é a coisa que ele gosta de fazer. É pegar o Monk e destrinchar o Monk, prender tudo que é sobre a classe e falar sobre ela. Ele gosta de fazer isso. Já eu, eu gosto de aprender como funciona o esquema de builds, como funciona a jogabilidade de algumas classes e trazer pra vocês. Só que assim, eu tentei trazer o Cruzado pra cá, pessoal, mas o Cruzado não tem como eu trazer. Por quê? Porque ele não tem build forte e nem mais nada pra fazer, a não ser a Legacy of Fight Mary. Se você não fazer um Cruzado que tenha Litânia dos Destemidos, você não vai jogar com o Cruzado, pra você tentar classificação com ele em Ranked. Você não vai conseguir jogar com ele com o Akam, com o set de Roland. Isso você não consegue, porque a classe tá deixada de lado. É o que aconteceu com o Demon Hunter, que se tornou também usuário de Legacy of Litânia dos Destemidos. O Bárbaro também se tornou usuário. E eu acredito que os únicos que não tiveram ainda oportunidade de utilizarem isso, é o Witch Doctor. Se eu não me engano, ele chegou a usar no patch passado o Arcanista e o Monk. Essas três aí são as classes que você não vai ver Litânia dos Destemidos toda vez que você for jogar com ela, tá? Inclusive assim, se você não se adaptar ao meta do jogo, que por exemplo, no patch 2.4.1 o Arcanista foi a classe mais forte e agora no patch 2.4.2 o Witch Doctor é a classe mais forte. Então se você não jogar com algumas dessas classes aqui, às vezes você não aproveita a diversão que você quer ter. Você não vai ter essa diversão, porque por exemplo, você quer até lá, vamos pegar aqui por exemplo um Demon Hunter. Ele bate muito, mata muito, mas ele exige muito da jogabilidade de um cara que pra ele pegar a classificação, o cara tem que entender totalmente, super bem a classe. Não é simplesmente pegar uma build de endgame, copiar e jogar, entendeu? E muita gente gosta de fazer isso, e eu até entendo pelo fato de não ter tempo pra jogar o Diablo 3 como ele deve ser jogado, que é igual World of Warcraft. é farmar, 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 raid, raid, dungeon e pronto. Já no Diablo 3 não, é farmar, 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 farmar e tenta pegar a colocação ou com 4, ou com 3, ou com 2, ou solo na ranqueada, entendeu? Então o Diablo hoje tá se baseado nisso. Mas o motivo, pessoal, pro qual eu quero falar pra vocês que o D3 tá pago no canal, era este. Ele atualmente tá sem conteúdo, não tem como eu... Por mais que eu tente jogar ele ainda, eu entro nele, pessoal, sem mentira nenhuma. Eu amo muito o Diablo, vocês sabem que eu gosto desse jogo pra caralho, mano. Tanto que tudo que eu faço nos meus layouts, eu sempre tento me basear na... Na perspectiva e na interface do Diablo 3, entendeu? Só que agora eu andei dando mais uma escapada disso pra sair um pouco do D3 e manter algumas coisas dele. Então agora o canal tem uma cara nova que realmente é o canal Imperius, mas ainda assim ele tem um pouquinho de característica do Diablo 3 que ele lembra o jogo que, no caso, é o nosso coração do nosso canal, entendeu? A alma, o corpo do canal é o Diablo. E eu fico muito triste porque eu não consigo entrar no jogo, eu não tô ficando feliz jogando, pessoal. É sério, tem hora que eu tô jogando aqui, eu faço algumas caçadas, faço algumas fendinhas, coisa de 30 minutos, 40 minutos, já me dá vontade de sair. E nem é por causa que eu não tenho amigos que jogam, porque eu tenho amigos que jogam, mas se você pegar aqui, ó, muita gente que joga na The Order, que é a minha guild, muita gente parou de jogar já, pessoal, porque o jogo tá parado. Quem entra aqui na The Order, o cara também pensa da mesma forma que eu. Por que que eu digo isso? O cara entra aqui com o foco na temporada, beleza? Aí, beleza, depois que a temporada acaba, o que a gente costuma fazer? Vamos buscar conquista? É onde a gente começa a caçar algumas conquistas e dá uma pausa no joguinho, joga o modo aventura, busca cosmético, farma pet, tenta melhorar um cara da nossa guild, e assim vai. A gente sempre tenta ficar se ajudando e fazendo coisas diferentes pra não perder um pouco o gostinho do Diablo 3, entendeu? Mas atualmente não tem como, eu não vou mentir pra vocês, eu não posso simplesmente entrar no jogo e falar eu vou fazer, eu vou catar essa build, vou prender ela e vou trazer pra vocês. Eu me sinto mal fazendo um conteúdo dessa forma, porque não é algo que eu tô feliz fazendo pra vocês. Quando eu faço um vídeo de build aqui no canal, eu realmente estudo a build, eu vejo como ela funciona, vejo o que cada item faz, como eu devo aplicar isso e trago pra vocês. Eu fico feliz fazendo isso, mas atualmente eu não tô conseguindo me sentir feliz jogando o Diablo 3, porque ele tá muito esquecido. É chato eu falar isso, eu fico me sentindo muito mal, porque eu gosto muito do jogo, eu gosto muito da Blizzard, não é ser fanboy isso que eu tô fazendo, tá? Porque vocês sabem, eu critico e ao mesmo tempo eu elogio o jogo, tá? O que tem que ser falado eu vou falar, e o que tem que ser aceito eu vou aceitar. Tanto que nos fóruns, muita gente não gosta de mim, nesses grupos, nesses fóruns, porque acaba falando assim, a sua ideia, Imperius, é uma bosta. Não tem porquê botar isso no jogo, o jogo tá legal assim, tá fácil. Fala, cara, pra você tá sim, mas será que 90% dos jogadores de D3 pensam dessa forma? Será que pensam? Vamos colocar aí, a Blizzard colocou aí uma aparição na Gamescom, que é o filho do Leoric, que tem a Pedra Negra das Almas encravada na testa, que eu esqueci o nome dele, peço desculpas pessoal por ter esquecido, mas realmente me deu branco, mostraram ele em 3D. Ele se tornou um andarilho das trevas, tá? A gente não sabe se ele pode vir no D4 ou no D3 na próxima expansão, ou se pode ser uma remasterização do Diablo 2 que a Blizzard tá planejando, não dá pra saber isso, mas eu sei que alguma coisa a Blizzard tá fazendo, ela não vai deixar o Diablo cair. O Diablo foi o que levou a Blizzard lá pra cima, cara, além do StarCraft e do AirCraft. Eu acredito que o Diablo 3 tem um pouco mais de influência nisso, que até mesmo nesses dois jogos da empresa, entendeu? Então assim, pessoal, este é o motivo de eu não estar trazendo conteúdo pra vocês de Diablo 3 aqui no canal. Eu peço muito desculpa disso pra vocês, tá? Pra eu estar ausente, não estar trazendo muito conteúdo. O último vídeo que eu trouxe foi de um jogo diferente da Blizzard, né? No caso foi o beta do Battlefield 1, que de vez em quando eu tento trazer um pouquinho de jogos diferentes aqui pro canal, pra quebrar um pouco o gelo. Inclusive, eu não posso tentar só viver no YouTube de Diablo. Eu tenho que tentar expandir o meu catálogo de jogos, o meu catálogo de conhecimento em outros jogos. Tanto que a partir de agora, eu tô rezando aqui pros deuses me ajudarem que eu consiga trazer guias de Overwatch, porque agora eu sinto que eu já consigo explicar muita coisa sobre o jogo pra vocês aqui, que gostam de Overwatch, Diablo 3 e são inscritos no canal. Beleza? Então, pessoal, eu tô ausente com o Diablo aqui no canal um pouco, tá? Mas não é definitivo, o Diablo vai voltar, podem ficar tranquilos. Eu só tô esperando a BlizzCon chegar. A BlizzCon chegou, o que a gente vai fazer? A gente vai transmitir ao vivo, a gente vai bater um papo sobre a BlizzCon. Eu vou trazer tudo quanto é notícia sobre o Diablo 3 pra vocês aqui no canal e no blog escrito bonitinho, tá? Detalhadamente, pra vocês não ficarem de fora. E vamos rezar pra que a Blizzard mostre o patch 2.4.5, que é onde a gente vai ganhar um novo NPC que vai trabalhar, de uma certa forma, as runas do Diablo 2 em formas de carta aqui dentro do D3. E é pra gente, talvez, até chegar a conhecer as duas pedras negras das almas, que são a versão Angelical e a versão Demonia, que foi soltado lá no Regedit, mas ainda não sabe se é verdade. Se você quer dar uma lida sobre isso, vai lá no blog, escreve patch 2.5 rumores, tá? Nesse artigo do blog vai estar tudo detalhadamente pra você olhar como funciona. Belezinha? Então, pessoal, mais uma vez, aquela desculpa, muitíssimo desculpa mesmo por estar ausente com o D3 aqui, mas não desistem do canal, beleza? O canal não vai morrer, o Diablo 3 não vai morrer aqui. Eu só vou esperar a BlizzCon chegar pra despertar em mim aqui aquela vontade louca de jogar D3 de novo, pra gente voltar com força total e voltar focado em várias outras coisas aqui no canal, beleza? Eu vou dar uma dica pra você que é jogador, assim como eu, que você quer brincar um pouquinho no D3 ainda pra você não deixar de lado, faça como eu. Todo dia eu tô tentando fazer uma conquista nova, pessoal. Seja na temporada ou seja fora da temporada, entendeu? Conquistas são legais de você buscar, então, se você quiser tentar platinar o seu jogo, é uma boa pra você estar tentando aí, beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Um ótimo jogo a todos vocês. Não levem isso como uma crítica negativa do jogo, porque vocês sabem, Diablo 3 é um puta jogo, vale cada centavo, ele vai te dar cada segundinho de diversão até você não aguentar mais. É muito bom o jogo, tá? Só que eu me sinto infeliz no momento, eu não consigo ficar muito tempo jogando o jogo, porque eu sinto falta, eu sinto a necessidade de ter um conteúdo novo dentro do jogo, tá? Muitos dizem e falam, o jogo é free. Tá, o jogo é free, mas você vai deixar aí de lado, você não vai trazer nada? Às vezes, se você focar um pouco aí, dar uma melhoria, trazer alguma coisa de lore, algo do tipo diferente, é uma boa de se fazer, tá? Caso você seja um outro jogador que você quer esperar BlizzCon, mas você gosta da lore do Diablo 3, eu tenho uma dica pra vocês aí de blog. Dá uma olhada no blog da Tia Gil, pessoal. Espero que você me permita, Tia Gil, não sei se você assiste meus vídeos, mas se você estiver assistindo, espero que você tenha, me permita, mas eu estou indicando o seu blog pro pessoal aqui do canal, dá uma lida, que tem um lore super show de bola a respeito da história do Diablo 3. Beleza, galera? Então, pessoal, vou ficando por aqui, aquele abraço do Diablo, aquele abraço do Imperius, mais uma vez, desculpas, mas logo mais a gente volta com o Diablo 3 aqui no canal. Belezinha? Aquele abraço, um bom jogo a todos e não deixe de se inscrever aqui no canal. Beleza? Valeu, falou, tchau, tchau e fui! Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, beleza? Você vai ver que eu estou me ajudando muito. Beleza? Aquele abraço do Imperius e, pessoal, não deixe de comprar mainstream também, beleza? twitch.tv barra que pede com dois itens para o final. Todos os dias, a partir das 17h30 da noite, da tarde, da noite, a gente está online jogando Diablo 3, Overwatch, World of Warcraft e alguns outros jogos indies também, beleza? Ou qualquer outra coisa aí que a galera pedir para a gente jogar, a gente está jogando, beleza? Então, não deixe de se inscrever, Aquele abraço, valeu, falou, tchau, tchau e fui!